Fala guerreiros dinastia na área, beleza? Bora lá pra mais um vídeozão do canal. Hoje vamos realizar aqui o processo de Age nos itens da minha Atalanta, tá? Como vocês podem ver, todos os itens estão mais 17, o que é o Age que a gente consegue dar aqui de graça, né? Abraças aqui usando Essência S, né? Agora vamos começar a brincadeira de gente grande, dando Age mais 18 em todos os itens. Vamos ver qual vai ser o resultado de 5 tentativas aqui, né? Uma tentativa em cada item, né? Vamos ver se a taxa tá boa, a taxa tá ruim. Se vocês acham que eu tive sorte nesse vídeo, se deu azar, se é assim mesmo, né? Então assim, o primeiro Age top demais, subiu aqui de primeira. Falei, caramba, estourei, né? O primeiro Age deu bom. Se der, bom e mais um aqui, estourei. 5 Age, 2 subindo, sucesso demais. Mas vamos acompanhar o vídeo aqui e ver o que vocês acham, né? Da taxa de Age aqui. Lembrando, tá? Que como eu comentei anteriormente, esse é o primeiro Age aqui, né? Que a gente de fato tem que gastar dinheiro caso o Age não suba, né? Porque até umas 17 você pode utilizar a Essência S, tá? Pra quem não sabe o que é, a Essência S é um item que possibilita que você dê Age, tá? Do 1 até umas 17, né? Claro, em cada um dos Age você tem que usar uma. Não é uma Essência S do 1, você vai usar ela pra sempre ali até o 17. É uma Essência em cada Age, né? Então assim, até o 17 a gente consegue dar Age de graça. E aí quando vai dar Age a partir do 18, que aí começa o Preju, né? Que o item pode subir, o item pode descer, o item pode quebrar, o item pode falhar, o item pode tudo, né? Então nesse vídeo aqui vocês viram, né? Como é que foi o Age, né? Comenta aí. Vocês acham que foi normal? É normal isso aqui? Subir um item só e os outros falharem, voltarem? Se matar boa a taxa assim do jeito que tá? E lembrando, né? Como um Age mais 18, né? Na teoria um Age baixo, até pra restaurar, né? Esses itens aqui, não é 15k, como geralmente é itens ali a partir do mais 19, né? Você tem que pagar aqui, ó, quase 18k, né? 17k arredondando, então 17. Mais 17 aqui, só que eu jogassei 34k de gente pra restaurar dois Ages mais 18. E o Age aqui que eu tomei menos 1, menos 2, 40k de gente, tá galera? Então assim, eu comento nas lives e vídeos. Se você tiver condições, se você tiver opção, compre já seu item com o Age, tá? Porque compensa muito mais, né? Lógico, você pode dar o Age 18, 19, 20, subir de primeira. Só que isso é muito raro acontecer. Então se der pra comprar com o Age, compre com o Age. Se você curtiu o vídeo, já dá aquele likezão, se inscreve no canal. Tamo junto mais uma vez. Fui! Tchau! 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 Tchau!